Olá, hoje estamos aqui para falar da nova gama da L'Oreal Pro Longer. Ela é uma gama específica para quem quer ter o cabelo comprido e não gosta de cortar. Sela as pontas, hidrata, dá brilho e dá estrutura. Passo 1. Umetecer o cabelo com água. Passo 2. Aplicar o concentrado de meio e pontas. Envolver as pontas para uma melhor penetração. Deixar atuar 5 minutos. Passo 2. Enxáguar. Lavar com o xampun duas vezes. Primeira para limpar, a segunda para tratar. Passo 3. Aplicar a máscara. Nas pontas secas com uma toalha. Deixar atuar de 3 a 5 minutos. Massajar. Passar por água. Passo 4. Aplicar o leave-in. Tirar o excesso com a toalha. Aplicar meio e pontas para tratar e proteger do calor do secador. E depois proceder à secagem. O cabelo fica espetacular, super brilhante, como podem ver. As pontas ficam completamente seladas. Fica lindo. E em vez de cortar o seu cabelo 3 em 3 meses. Consegue fazê-lo só de 6 em 6. E manter o cabelo mais cobrido. Tchau. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri